O Camilo põe o puxo, o Casagrande vem mais por dentro possível pra defender posição, o Camilo coloca de lado, o Casagrande puxa, o Thiago Camilo chega, o Ricardinho também chega, pode chamar o vacinão e aumenta na estante sensacional! Ricardinho Maurício por 10 milésimos de segundo! O anel externo de Goiânia proporcionou a chegada mais apertada da história da Stock Car. Em 2021, Ricardinho Maurício venceu com apenas 10 milésimos de vantagem em relação a Thiago Camilo, o que significa que a diferença entre os dois no final era de apenas 50 centímetros, depois de 75 quilômetros de prova. Na volta da Stock Car à Goiânia, nós vamos conversar então com os protagonistas dessa história. Bom, tava uma prova extremamente disputada, né, como sempre acontece aqui em Goiânia e o anel externo acho que proporciona ainda mais essas disputas. Tá valendo a liderança de prova aí, Thiago Camilo vem por dentro, Casagrande fica por fora, pega a sujeira da pista, o Camilo vem pra fazer a ultrapassagem, vem pra ser o líder. Todo propósito é esse, é você ter mais disputas, ter uma emoção um pouco maior pro público, pros pilotos, tem muita coisa diferente que a gente tem que fazer dentro do carro nesse tipo de corrida. Vai ser um final de prova eletrizante aqui em Goiânia. E olha quem tá aí na briga pela liderança, Ricardinho Maurício também já chega. Mas largando de décimo, você não tem nem ideia o quanto é disputar a Stock Car em vencer a segunda prova. O máximo que você tenta é falar, putz, será que vai conseguir beliscar mais um pódio? Porque isso já aconteceu várias vezes. Parece aquele dia perfeito, que quando você chegava no pilotão da frente, dois pilotos estavam disputando, eles se atrapalhavam e eu conseguia passar facilmente eles. Aconteceu uma hora que, se não me engano, o Zonta tava disputando com o César Ramos. E o Zonta coloca aí pra defender do César Ramos, olha quem vem pra dar o bote! Meteu por dentro, mergulhou, Ricardinho Maurício sensacional e aí ele vai pra disputa com o Zonta agora pra ser o segundo colocado. O Zonta ousa o push, o Ricardinho vem ali, vem pensando no campeonato também, Ricardinho Maurício, o Zonta defende. E quando eu tava em quarto lugar, que eu vi três carros na minha frente, sabendo o quão rápido tava o meu carro naquele final de semana, eu falei, poxa, não sei se dá vitória, mas eu acho que um pódiozinho capaz de dar certo. Daí você começa a vir na sua cabeça as estratégias, tudo que aconteceu na primeira corrida, e ainda mais aqui que você tem duas freadas, o resto é tudo reta, então você começa a calcular um pouco, poxa, quem fez a mesma estratégia, quem fez uma estratégia diferente. Pra cima do Thiago Camilo, já dá que ele chega pra lá, mete o dedão no push, Casagrande também mete o dedão no push, está aberta a última volta de prova aqui em Goiânia. E a gente vinha trocando de posições ali, volta a volta, e a última volta de fato era a volta que seria decisiva pra corrida por conta da distribuição dos botões de ultrapassagem. É a última chance pra usar o push, é agora, é a última curva na prova que eles estão chegando. O Casagrande tá na frente, o Thiago Camilo tá ali, o Ricardinho tá ali também, o Camilo põe o push, o Casagrande vem mais por dentro possível pra defender posição. E chegou um momento que tava o Thiago descasado com o push to pass entre eu, Zonta e Casagrande. Só que eu era o quarto da fila, eu tô casado com o push to pass, com dois eu não vou conseguir passar ninguém. Então eu descasei, poxa, eu deixei o Zonta e o Casagrande usarem contra o Thiago, pra ficar na mesma volta que o Thiago e ter o push to pass na última volta, cruzando a linha de chegada aqui. E eu sabia que era questão ali de encaixar, porque quem tava na frente naquele momento provavelmente venceria a corrida. Mas eu acabei sendo pego de surpresa pelo Gabriel, porque quando eu acionei o botão de ultrapassagem e coloquei pra ultrapassar por dentro, que é o instinto de todo piloto, ele veio um pouco pra cima de mim e eu tive que tirar um pouco o pé. Mas de qualquer forma, na minha cabeça, tava tudo certo pra eu ganhar a corrida. Inclusive, comemorei na faixa de chegada, porque eu não tinha visto o Ricard por fora. Ele tava por fora de mim e ele foi ganhando velocidade aos poucos e a chegada foi muito próxima, né? A mais próxima da Stock Car, vocês viram aí, vocês acompanharam. Então, acho que foi uma corrida super emocionante, mas que o final não foi tão feliz pra mim, porque eu acabei chegando em segunda e não vencendo a corrida. Só que aquele momento da chegada, de saber se eu tinha ganho ou não, eu fiquei só olhando. Fiquei olhando pra lateral e esperando o pessoal do rádio falar se a gente tinha ganho ou não, porque a linha de chegar numa coisa, a foto célula, a gente nunca sabe exatamente o corte ali. Pra mim, eu tinha ganho, mas tava tudo muito mudo o rádio. Na verdade, é uma sensação meio ruim, porque a equipe tá aqui comemorando e você tá lá na pista e não sabe o que tá acontecendo. E depois de três segundos, a equipe entrou no rádio e comemorou e daí foi só emoção. Mas foi muito legal, acho que foi um momento bem marcante aí na minha carreira. E acho que parece tocar também. Quando eu vi a foto, a minha vontade era que eu estivesse no lugar do Ricardinho, né? Eu que tava tão perto, tava um pouquinho pra trás. Foi impressionante pra mim também. A gente nunca sabe qual é a diferença de um carro pro outro e só pela foto você consegue ver. Então foi muito bacana ter esse final, espero que tenha de novo, porque é isso que todo mundo quer ver. Mas que eu possa estar ali entre os dois que estão cruzando a linha e de preferência um pouco mais pra frente. Olha, pode esperar uma chegada mais apertada, eu não me importo, desde que seja com qualquer outro piloto e a ordem inversa. Aí eu ganhando a corrida, não vou achar ruim não. Eu já tive uma cena parecida com o Ricardinho na corrida do Milhão de 2012, que eu venci em Interlagos. A gente chegou juntos também, naquela época não foi a chegada mais apertada da história da Stock Car, mas foram 98 milésimos. O Cacá tava liderando a corrida, acabou o combustível dele e eu tava logo atrás do Thiago. O Thiago ganhou a corrida do Milhão e eu cheguei em segundo atrás dele também. Foi muito próximo àquela chegada. É aquela coisa que quando vai pra C, ninguém tira. E aí, quem será que vai sair bem na foto aqui na chegada de Goiânia esse ano?